Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Estamos de volta aqui com Far Cry 4, mano, pra gente tá dando continuidade aí, né mano Pra gente tá conseguindo cumprir a nossa meta de completar o jogo com 100%, beleza galera? Então, mano, se você gosta da série, já vai deixando aquele like, beleza? Se não é inscrito no canal ainda, mano, seja muito bem-vindo e se gostar, se inscreve, beleza galera? Mano, eu vou só salvar esse refém aqui, ó Porque vocês tão vendo que já tem um refém aqui pra gente tá salvando, ó Não, eu vou ser mais ousado, eu vou aproximar mais, galera, ó Vou aproximar sorrateiramente com a 12 na mão, entendeu? Porque se o cara virar, eu dou um tiro de 12 nele E vou matar esse cara no estilo, galera, ó Se liga, mano, ó, se liga, se liga Toma, otário Toma uma facada no bucha aí, ó, seu trouxa Aí, galera, já salvamos o refém aqui, agora é só desamarrar ele Se não fosse por você, não sei o que teria acontecido Tinha morrido, lazarento, beleza? Galera, vambora, mano, já salvamos o refém aí, beleza? Ganhamos até uma graninha E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai caçar, né mano? Parece que tem o pessoal ali da vila amiga, né? Os amigos aqui estão precisando de suprimentos, galera, beleza? Aí eu vou caçar, mano, pra tá conseguindo pra eles, né? Alimentos, essas paradas tudo aí E tipo, depois que eu conseguir os alimentos Eu vou libertar um posto avançado Se for muito rápido Eu posso tá fazendo uma caça controle, né galera? Que serve para exterminar os animais selvagens da região Que estão acabando com o pessoal, beleza? É nóis, mano Eu vou até pegar esse carrinho aqui, tá moscando Porque aí a gente já chega lá mais perto Tá a 200 metros daqui, ó Opa, desmarcou, mano Desmarcou, tá Ah não, mas eu sei onde é, galera Tá aqui pra cima aqui, ó Eu acho que é aqui que a gente sobe, ó Ou não, isso aqui não tá parecendo uma estrada não Mas beleza, vamos subindo aqui Enquanto der pra subir, a gente sobe Na hora que não der mais Eita, ó os yak Isso aqui é yak, galera, ó Se liga, mano Se eu passar aí sem atropelar eles Se eu tivesse a pé, eles iam vir me atacar Aí, mano, ó Beleza, galera Já cheguei aqui na vila, fechou? Cheguei aqui na vila Tranquilo Sem nenhum problema Tem uma propaganda de pagaminha aqui, mano Oxe Provar a ostra de quirate Vamos tirar isso daqui, galera, ó Aí, mano Só propaganda de pagaminha E vamos entrar lá pra Fazer o serviço da mulher, né Onde que eu entro, mano? Onde que eu entro? É aqui? É aqui, galera, ó Vamos entrar E aí, minha filha O que que tá pegando? Oi? O que que você fez? Ah, se lasca aí, mané Eu vou ajudar a moça aqui, ó Caraca, galera A gente tem que usar flechas pra caçar yak, mano E tem yak aqui perto, ó Eu ajudo Eita, porra Caraca, mano Você pegou estranho, hein Fixar a boca naquelas bolas suculentas e duras Que isso, mano Você é louco, galera Olha o que que o cara falou, mano Pelo amor Me ajuda aí, né, tio Vamos lá, galera Pelo que eu vi A gente vai ter que caçar os yak Só que de flecha, né, mano Só que de flecha, beleza? Vamos focar pra lá, ó Pra gente tá realizando essa missão aí, ó A gente tem que terminar ela rápido, mano Né, não? Caraca, velho O avô da mulher tá doido Querem cair de boca nas bolas do yak, mano Pelo amor Me ajuda aí, mano Ó, o posto avançado que a gente vai conquistar Tá logo ali embaixo, hein, galera Depois eu vou te descer lá E vai ser só bala, 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 mano Ô, parceiro Para aí Foi bom você parar, mano Deixa aqui, galera Comprar e personalizar, ó Vou enviar em armas Que aí eu deixo a... Não, o que que eu faço? Vou deixar... Aí, agora eu não... Eu vou deixar a... A... A sniper, galera Vou deixar a sniper Aí eu vou pegar o... Arco e flecha Porque a gente vai ter que caçar de arco E meu arco é melhor, beleza? Aí eu coloco uma mira nele Tranquilo, mano Agora meu arco tá bichão mesmo Falou, parceiro Vai embora Aqui, galera Vamos caçar com esse arco aqui, ó Vamos só pegar essa planta, mano Ah, minha mochila tá cheia Lascou-se Aqui, ó Quer ver? Aí, ó Só peguei flecha, entendeu? Eu ia ter que pegar o arco sem mira Aí não ia rolar, cara Aqui, ó Os iacos estão a 60 metros da gente Vamos subir aqui, ó No rapel A gente tem que caixar Ca... Caixar Olha pra tu ver Tem que matar os iacos com flechas ou virotes, galera Lembrando, como eu disse agora há pouco É... Se chegar muito perto Eles atacam a gente, galera Preciso de... Quatro... Quatro... Carne de iac, mano Vou ir descendo aqui, galera Ainda não avistei nenhum Ó, tô escutando barulho Ali um iac ali, mano Ó, um iac aqui embaixo, galera Embaixo de nós Se liga, se liga Nossa, essa flecha aqui, mano Na cara, na cara dele Caraca, acertei a cabeça dele, galera Só que ele não morreu, não Errei, 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 errei Caraca, mano Cadê ele? Cadê ele? Aí, aí, aí Não cai não, não cai não Ali tem um, ali tem um Corre não, corre não, bichinho Corre não, corre não Caraca, galera Cadê o outro, mano? Aqui, o outro aqui, ó Ai, velho Tô com medo de descer lá, galera Mas eu quero descer lá, se ligou? Parei, meu irmão Parou, 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 parou Nossa, um já foi, galera Matamos um iac aí, mano, ó Beleza? Agora com... Eita Cofre do... De Francisco Do ER É aqui, galera Nessa área aqui Vamos pegar a carne desse iac aqui De boa Cadê? Ai, eu tenho que esvaziar minha mochila, mano Deixa eu vir aqui Cadê, cadê, cadê? Ah, mano Eu tenho que esvaziar a mochila Onde eu vou, gente? Eu esqueci, galera Agora eu esqueci Onde eu vou pra esvaziar a mochila Sinceramente Esqueci Cara Criação Criação aqui Vamos ver o que tem pra gente criar nada Progresso Aqui, ó Mochila Selecionar Vamos descartar isso Entendeu? Descartar Descartar Aí, ó Tô jogando um monte de coisa fora, galera Aí, eu acho que agora já dá Vamos esfolar aqui o iac Ó Ó Dá pra Agora Vou cair de boca Nas bolas do iac Aqui Agora vamos lá, galera Ó Atrás do outro Ai, meu Deus do céu Tô brincando Tô brincando Tô brincando Ó as flechas Já era, maluco Já era Se liga Ai, só que contou Só por uma, galera Não contou por duas, não Eu achei que quando Você matava na flecha Pegava duas carnes De uma vez Vamos ter que achar Mais dois iacs Aí, ó Vamos chegar daqui Pra gente olhar Será que eu vou ter que descer Ah, lá do outro lado, galera Ó Vou atravessar aquela ponte ali Lá do outro lado Tem iac, mano Vamos embora então, galera Vambora, 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 mano Só que eu tô vendo um bicho ali Que não parece ser um iac, não Aquilo é o que, mano? É um iac, sim, galera É um iac E ali também tem iac, ó Eu vou nos da esquerda aqui, mano Parece que tem dois, entendeu? E eu já finalizo a caçada toda aqui, ó Foda é que tá anoitecendo, galera E caçar de noite não vira, mano Caçar de noite não dá certo, entendeu? É a verdade, não minto E com o pé no pai eterno Nossa, olha aqui Eu tô perto dos bichos Tô muito perto dos bichos, mano Marca aquele dali E marca esse daqui Ó, ó Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Correu, galera, correu Caraca, tem que acertar a flecha dele daqui Nossa, eu matei, moleque Eu matei, galera Cê é louco, tio Olha a distância que eu consegui matar o bicho, galera Vamos pegar a nossa flecha aqui E esfolar ele, ó Vamos esfolar Caraca, velho Consegui matar o bicho a essa distância Cê é louco, hein, tio Cê é o bichão mesmo, hein, doido Mas de bolo Eita, mano, tem um carrinho estranho aqui Ó, apareceu ali que a minha mochila tá cheia Mano, vou arriscar Vou chegar e vou dar uma facada nele Se liga, galera Nossa, brincadeira Ai, corre, 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 corre Sobe na pedra Corre, corre, só corre, maluco Não olha pra trás, não Cadê ele? Cadê ele? Eles não vieram, galera Tentei dar uma facada nele, mas eles não vieram, mano Ó, vim ele e veio, né Toma No bicho Toma Parou, parou Parou, parou, parou Caraca, mano Agora eu errei as flechas tudo também, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai correr não, bichinho Vai correr não Vai correr não Ó, ó De longe, de longe Errei, mano Já era Ih Eita Eu escutei um barulho estranquinho Não parece ser IAC esse barulho que eu escutei, não Aí, galera Vamos esfolar ele aqui E com isso nós conseguimos as quatro peles de IAC Agora é só a gente levar E eu tô escutando um barulho diferente aqui Deixa eu pegar minha 12 Eita É uma onça É uma onça, galera Aqui, aqui, aqui Ah, ah, mano Ó o controle desligando Ó o controle desligando, galera Ó Ó o controle desligando, galera Ó Ó o controle desligando, ó Caraca, velho Quase que eu morri, mano Meu controle desligou, galera Meu controle desligou Que na hora que a onça apareceu Entendeu? Meu controle desligou Na hora que a onça apareceu Sempre a mesma coisa, velho Sempre No episódio passado Pra você que não viu Foi com os ursos Foi com os lobos Quero dizer, né, mano Ó o bicho tá pistola aí, mano Qual foi, bichão? Qual foi? Qual foi? Vem Vem que você vai tomar na cara Se vir vai tomar na cara Só de 12, ó Serjão berranteiro É, ué Vamos lá, galera Vamos lá levar as peles do IAC, mano As carnes, né Ali, outra onça ali, galera Deixa eu recarregar a 12 aqui, mano Ó Carregar a 12 aí, parceiro Já tá carregada? Então tá Tô confiando em tu Porque se aquela onça vinha A gente tá lascado Vamos colocar as carnes aqui No freezer, galera E partir lá pro posto avançado Pra gente tá liberando ele Fechou? Aqui, mano, ó Já era As carnes no freezer E pronto, mano Aquela onça ali, galera, ó É a verdade Não minta E ela tá me vendo já Pra vocês terem uma ideia Como que ela tá me olhando, ó Ó Tá abaixada Pra dar o bote, hein, galera Tá abaixada Pra dar o bote E aí? Pode vir Pode vir Vem Vem Dá o pulo Dá o pulo Vem cá Esturra Ela dá um Minhar Ó Ela dando um Minhar Galera, ó Se liga Se liga Parou Ati Ah, mano O controle Para com isso Os bichos me atacam Agora você desliga, miséria Caraca, velho Tô achando que é a maçã Do controle com o jogo, galera As onça Os bichos selvagens me atacam E o controle desliga Que bosta, mano Mas de boa, galera Bora partir lá pro posto avançado Beleza? É logo ali embaixo, ó Aí, galera Ó, se liga, mano Já chegamos aqui, beleza? Na área do posto avançado, mano É Eu só tô arrependido de ter vindo de flecha, galera Era pra me tacar minha sniper, mano Deixa eu usar a câmera aqui, galera Pra ver se eu encontro algum inimigo Entendeu? Ó, já tem um alarme aqui Beleza? Já encontramos onde tá um alarme Vamos caçar inimigo, galera E eu tô com medo também do meu controle Me trolar, galera Porque ele tá desligando, mano As partes que eu mais preciso dele É desligar Ó, encontramos um inimigo Ali tem um alarme Aqui tem outro alarme Ó, os alarmes tão perto, galera Ali, ó Mais um inimigo ali, ó Caraca A sensibilidade tá com Ali, mais um inimigo, mano Vamos vir aqui pro lado desse alarme, galera Aí a gente tenta desativar ele Ai, tem um sniper Tem um cara ali, mano É sniper, certeza Quer ver? Tem um cara ali, galera Não deu pra visualizar ele Mas eu vou tentar finalizar ele Porque senão ele vai me matar de longe Qual que é a minha estratégia, galera? É acabar com todos os alarmes Beleza? Aí depois Ó, o cara já era O cara já foi Depois que a gente destruir todos os alarmes O que que a gente faz? A gente vem e invade, beleza? Vamos subir aqui, ó Que eu acho que daqui eu consigo Ali, ó Boa, galera Olha o alarme ali, ó Já era, mano Olha o cara ali, velho Toma Já era pra ele também, galera Será que dá Mano Será? Olha a distância, galera Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Eu tô com medo de errar Errei, galera Destruí Caraca, mané Eu destruí, galera Destruí o alarme, velho Boa, boa, mano Boa, e o medo de morrer, velho Deixa eu olhar aqui Vou tentar encontrar o outro lugar Lá onde tem o outro alarme, galera Que é aqui, mano, ó Aqui não Ali na frente Que aí eu destruindo esse terceiro alarme Eu fico Posso ficar mais tranquilo Que eu sei que se eles me descobrirem Eles não vão conseguir chamar refém, entendeu? Só que Olha lá quem tá lá em cima Ai, ai Nossa Quase que ele me viu, mano Quase que ele me viu Tem um cara Ah, o cara saiu dali Eu quero passar, galera Só que aquele cara ali Ele vai me ver Se liga Ali um outro cara ali, mano Vou matar esse cara, galera Vou aproveitar a deixa E vou matar esse cara Olha o pesadão Virou as costas ali, ó Ai, 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 ai Caraca Corre pra cá Ai, boa, galera Agora, mano A gente tem que tentar desativar Esse alarme aqui, galera A gente desativando esse alarme aqui Tudo fica mais fácil Sobe em cima desse barril aí, parceiro É, jurou lealdade ao mim E o mim morreu, né? Que trágico Mano, eu vou tentar fazer isso aqui Que eu tô tentando Que eu já tô fazendo, né, mano? Só que esse cara tá vindo pra cá E eu tô com muito medo Olha ali, ó Será que se eu acertar um headshot nele De flecha ele morre? Eita Olha o que o cara falou Morreu, galera Dei um na Dei um na lata dele, mano, ó Ó, vamos tacar a pedra pra lá Vamos tacar a pedra pra lá, galera Eles estão olhando ali, mano Sobe aí, sobe aí Pega, pega Sobe, 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 sobe Aqui, o cara aqui, mano Olha o cara aqui, galera Olha o cara aqui, mano Olha o cara tá aqui, galera Vem, vem Ai, ai, ai Tô tomando, tô tomando bala, mano Tô tomando bala Tô tomando bala Vem, vem, cuzão Vem, 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 vem Galera Ó, agora ele não tem alarme mais não, mano Eu vou usar esse morteiro aqui, galera, ó Vou usar esse morteiro aqui, mano Ó, se liga Vou fazer Ai, cadê, 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 cadê Ai, ai, sai do morteiro Sai do morteiro, mano Não vai dar, não Não vai dar pra usar o morteiro, não Vou fazer assim com você, então Martiga aí, ó Martiga esse bombom, hein, pra tu Vacilão Caraca, mané Eu quero usar o morteiro, galera Só que eu tô com medo, mano Eles vão me acertar se eu usar o morteiro Se liga Olha lá, ó O cara já me achou O cara já me achou, mano Esse vacilão aqui, ó Esse frutinho pode morrer Ai, mano, a bala acabou Meu Deus Vem, sobe, sobe Toma na lata aí, ó Toma na lata Acho que falta só aquele lá, galera, ó Falta só ele, mano Certeza Certeza, certeza Ah, se é invencível Vou te matar linda, então Beleza Vou te matar linda, ó Toma, otário Toma, vacilão Caraca, galera Por cima, mano Ponto de checagem Sarri Gile Posto avançado Libertado Boa, galera Caraca, mano Ó, liberou novas tarefas aqui, galera Tem mais reféns pra gente salvar Entendeu Vamos tirar essas propagandas do Pagaminho aqui Que o Pagaminho agora já é história Pagaminho agora é só história Pagaminho não existe mais Ali, a outra ali, ó Como que eu vou destruir ela? Tá no alto Como que a gente destrói, então? Está no alto Taca fogo Ó o fogo, bicho É isso aí, galera Ô, malucão Grita comigo não Que eu te dou uma pedrada nessa testa sua, rapaz Grita comigo aí de novo Grita Grita Olha aí, ó Te dou uma pedrada ali tu, ó Toma Caraca, tô errando as pedras tudo Aí, ó Sai fora o quê? Te tacou outra na tua cara ainda Pra você deixar de ser cuzão Hein? Olha aí, ó Ó, ó Vacilão Eu sei, seu otário Mas beleza, galera Vai ser isso aí, mano Ó, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo aí, mano Não se esqueça de estar deixando aquele like De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? E ativar o sininho de notificação, mano Pra sempre que sair vídeo novo Você receber a notificação aí, beleza? Aí você não vai perder o vídeo, mano Tranquilo, galera? Mano, esse barco aqui é inimigo É inimigo, galera É inimigo Ah, era civil Por que que a flecha Por que que a ponta ficou vermelha? Então, miséria Ai, matei civil, galera Até pessoa inocente Mas de boa, galera É isso aí, mano Ó, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, mano É nóis, beleza? Então, mano, ó Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau Tchau